Essa é a tropa da Alacoche Tropa da Alacoche chega firme assaltando tudo A nossa tropa que se sai com o furo Verme fudido, presta atenção Tô te passando a visão Com nós é pouca palavra É só tiro e rajadão Só os beatboons de raça Que se encontram na missão Isso não pode falhar É 100% função Banco já tá dominado Essa é a revolta contra o Estado Pode ter certeza Que é os menores a cota É a tropa da Alacoche Rouba a loja, carro foge Viaque, irmão, metal